Uma nova tecnologia consegue tratar a água, muito poluída. É o projeto e uma iniciativa de uma pesquisadora catarinense. Veja na reportagem de André Rode. O interesse pelo tema começou ainda na infância. Eu sempre quis empreender alguma coisa. Eu não sabia bem o que, mas eu queria empreender e de preferência alguma coisa ligada ao meio ambiente. A ideia ganhou força quando ele cursava a faculdade de Química na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Bruno fez ainda mestrado e doutorado na área. Hoje, aos 29 anos, é sócio fundador de uma empresa com 17 funcionários. O negócio começou com purificadores de ar. E agora a empresa produz máquinas capazes de limpar a água poluída. No método convencional, as indústrias e as empresas de saneamento adicionam produtos químicos para separar a poluição da água. Mas a empresa catarinense desenvolveu uma tecnologia inovadora com o uso do plasma frio, que é capaz de quebrar as moléculas poluentes e matar bactérias, fungos e micro-organismos em geral. Nesta máquina que está em teste, o plasma frio é aplicado sobre a água contaminada por resíduos da indústria têxtil. O resultado é água cristalina. O sistema é indicado para tratamento de efluentes altamente nocivos, como o da indústria farmacêutica, petroquímica ou de papel e celulose. Três máquinas já foram encomendadas por R$ 250 mil cada uma. Para garantir o sucesso da empresa, Bruno fez cursos de gestão e encontrou um sócio formado em administração de empresas. Quando nós analisamos a mortalidade precoce dos pequenos negócios, o fechamento precoce, tem duas causas fundamentais. Primeiro, a falta de planejamento no início. E segundo, a falta de conhecimento em gestão. Então, não basta ter o conhecimento técnico do negócio. É importante, sim, buscar conhecimentos em todas as áreas de gestão de uma empresa.